Primeiramente a gente começou com a obra de um recurso que veio de um deputado, que é a rua de Peivre, que sobe para o bairro Florestinha, que é aqui junto à gruta. Então essa obra a gente colocou os recursos da prefeitura de contrapartida. Essa rua está praticamente quase concluída, então a gente tem um trabalho que a gente está desenvolvendo. Também temos lá da rua 15, é uma rua que é muito importante para nós, porque é uma rua que está praticamente no centro, é o percurso de caminhões pesados e também destino a Machadinho, que os turistas passam por aí. Então é uma rua que a gente tinha uma importância em fazer e a gente conseguiu desenvolver esse projeto e graças a Deus os recursos foram liberados e a gente está desenvolvendo essa rua. Também estamos desenvolvendo o asfalto com recursos próprios lá da Rua da Piedade, era uma rua que era muito esburaqueada e era calçamento e a gente tinha uma dificuldade em conservar aquela rua. Graças ao consórcio da Sirianor, a gente com recursos próprios está desenvolvendo aquela rua lá que ela vai ficar muito boa lá para os moradores e para o trânsito em geral que passa por lá. Também estamos desenvolvendo o asfalto da Rua Anchieta, que era uma rua que está praticamente no centro aqui da cidade, que ela passa aí junto à igreja, ao salão paroquial. Então é uma rua que a gente julga ela como muito importante também e que graças a Deus não precisou a gente fazer um trabalho de canalização da corção, por isso que optou-se nessa rua, por ela só a gente desenvolver o asfalto em si. Então é uma rua também que é muito importante, com recursos próprios do município também, utilizando a Sirianor ali, o asfalto da Sirianor, a gente está conseguindo desenvolver essa rua também. Uma outra coisa que a gente gostaria de colocar também diz respeito à tubulação lá do Lajado Varela, conhecido como Lajado Varela, que se destina ali, que vai a Machadinho. Então ali também é recurso próprio do município, a gente fez uma economia e sempre foi uma necessidade que as administrações anteriores também lutavam para que isso acontecesse e nós graças a Deus vamos conseguir fazer. Com licenciamento ambiental a gente vai fazer essa canalização. A gente destinou 300 mil reais de recursos próprios para aquisição da tubulação, acreditamos que nesse primeiro momento vai ser realizado 200 metros de canalização e posteriormente, assim que a gente tiver recursos mais, a gente vai fazendo a continuidade dessa obra. A gente entende que na nossa administração a gente não vai conseguir, de repente, canalizar todo o Lajado Varela, mas as próximas administrações que venham sucedendo a nós, a gente espera que eles dêem continuidade nessa obra, que ela é muito importante, que melhora o visual da nossa cidade também, que esse é o nosso objetivo principal, é melhorar o visual e tornar a nossa cidade mais atrativa, mais bonita, enfim, para atender a população e os visitantes que vêm até o nosso município e também o pessoal que sai do nosso município e retorna para cá para visitar seus parentes e que realmente vejam que o município está evoluindo. Esse é o nosso objetivo principal.